Vamos juntos celebrar a Jesus Cristo A Ele seja a honra E a Ele seja a glória Pai, amigo, fiel, salvador Minha vida está em Tuas mãos Pai, Tu conheces os meus passos Os meus dias Guia-me com Teus braços de amor Nós cantaremos Senhor, pra onde eu irei? Se só Tu tens palavras de vida Senhor, pra onde eu irei? Se só Tu tens a salvação Tu és a paz que habita em mim Tu és a fonte de vida Tu és a paz que habita em mim Tu és a salvação Tu és o Deus da minha vida Tu és o Deus Pai, amigo, fiel, salvador Jesus Cristo Minha vida está em Tuas mãos Pai, Tu conheces os meus passos Nos meus dias Tu és a paz que habita em mim 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 Tu és a fonte de vida Tu és a paz que habita em mim Tu és a salvação Tu és a paz que habita em mim Tu és a fonte de vida Tu és a paz Ele habita em nós Jesus Cristo Tu és Deus Tu és o Deus Tu és o Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação Glória a Deus Sejam muito bem-vindos no Cantando Pela Vida O primeiro e maior live gospel Virada gospel do Brasil Sejam muito bem-vindos você Sua família Sua casa Eu quero te fazer um convite aí onde você está Então neste momento Convide todos os seus amigos, seus familiares Para celebrarmos a entrada De um novo ano De um novo tempo Adorando a Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Rei dos Reis Salvador da nossa casa Salvador do nosso coração e da nossa fé Então seja muito bem-vindo Você e todos Cantando Pela Vida Vamos cantar ao Senhor Nesta canção Nós te adoramos Pai Eu sou dependente Pai Eu entrego tudo Eu entrego tudo a Ti A minha vida Os meus sonhos Tudo é Teu Eu sou dependente Eu sou dependente Do Teu amor Eu sou dependente Como eu sou Dependente Dependente Eu sou De Ti Como eu sou Dependente 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 Eu sou De Ti Dependente 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 Eu sou De Ti Nós somos dependentes Nós somos dependentes Dependente Dependente eu sou de ti Mas mesmo em meio é um deserto, nós cremos Como alguém que encontra água no deserto Achei você Jesus, a minha fonte de água viva Estava num deserto, achei você Jesus, a minha fonte de água viva Mas eu, eu dependo tanto de você Então vem e deixa-o mergulhar Nessa água pura que é você Jesus, eu não conheço outro lugar Onde eu possa saciar o meu ser Chame o Espírito Santo na tua casa Deixa eu mergulhar Deixa eu mergulhar Deixa, deixa eu quero me entregar Deixa, deixa Vem com o teu Espírito Santo E enche as nossas vidas E enche, enche-me, enche-me Vem com o teu foro Nós somos sedentos Nós somos sedentos Nós somos sedentos da tua glória E enche-me, enche-me, enche-me Jesus, a minha fonte de água viva Estava num deserto E eu fui alcançado por ele Jesus, a minha fonte de água viva E nós declaramos que somos dependentes Somos dependentes dele Do amor e da graça do Senhor E deixa eu mergulhar Nessa água pura que é você Jesus, eu não conheço outro lugar Não, não Onde eu possa saciar Onde eu possa saciar minha sede Ele se chama Jesus Ele se chama E deixa eu mergulhar Deixa eu mergulhar Deixa E deixa eu ver O teu Espírito Santo Eu quero me entregar Deixa, deixa E deixa eu mergulhar Deixa, deixa Ele está aqui Ele está aqui Jesus, Jesus Em breve vem buscar a sua noiva Nós somos sedentos Nós somos sedentos Nós somos sedentos De Ti Nós somos sedentos Da Tua presença Nós, Senhor A cada um que está agora Na casa dele Seja no quarto Seja na sala Toque nos Teus filhos Agora Onde eles estiverem Que toda depressão Que toda síndrome do pânico Caia por terra Em nome de Jesus Nós cremos Nós cremos Sim, nós cremos Aleluia Seja exaltado Seja exaltado Digno é o Senhor Digno é o Senhor E toda a terra Está cheia Da Tua glória Seja exaltado Pai Se você pode ir na sua casa E comece a glorificar o Senhor Comece a adorar o Senhor Ele está aqui nessa live Ele está aqui nesse encontro Toda adoração Sejam dadas ao Senhor Amado da minha alma Oh, Senhor Nós cantaremos assim Levou a minha cruz Pra eu viver E por isso Livre sou Minha vida Sua é Eu cantarei Tua bondade Pra sempre Declare que Ele é digno Digno é o Senhor Jesus Digno de louvor Seu nome adorarei Digno é o Senhor Jesus Digno de louvor Seu nome Nós adoraremos Nós adoraremos Ele é digno Ele é digno Ele é digno Ele é digno É Minha culpa já se foi Aqui eu sou Encantado Por tanto amor A graça A graça Dele não tem fim Sua graça Não tem fim Eu cantarei Sua vontade Pra sempre Digno é o Senhor Jesus Digno de louvor Seu nome adorarei Digno é o Senhor Jesus Digno de louvor Seu nome adorarei Seu nome adorarei Digno é o Senhor Jesus Digno de louvor Digno de louvor Seu nome adorarei Ele adorarei Por todo o sempre Por todo o sempre Eu adorarei A Jesus Exaltado Exaltado Nas alturas Sua glória Aqui está Ao Senhor O meu louvor O Seu nome Exaltarei Exaltado Nas alturas Sua glória Aqui está Ao Senhor O meu louvor O Seu nome Eu exaltarei Exaltado Nas alturas Sua glória Aqui está Ao Senhor O meu louvor O Seu nome Eu exaltarei Exaltado Nas alturas Sua glória Aqui está Ao Senhor O meu louvor O Seu nome O Seu nome Exaltado Nas alturas Sua glória Aqui está Ao Senhor O meu louvor O Seu nome Eu exaltarei Exaltado Nas alturas O Seu nome Está Sobre todo o nome Ao Senhor O Seu nome O Seu nome Nós cantaremos Nós cantaremos Nós cantaremos Nós cantaremos Jesus Cristo Emmanuel Aquele que era Aquele que é Aquele que é Aquele que é de mim Aquele que é de mim Aquele É de mim Digno 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 de louvor Seu nome Adorarei Digno 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 Seu nome adorarei Digno é o Senhor Jesus Digno de louvor Seu nome adorarei Digno é o Senhor Jesus Digno de louvor Seu nome adorarei Digno Somente Tu és digno de toda adoração, de toda glória Aleluia Seja adorado o Senhor Seja adorado o Senhor Seja adorado o Senhor Nós cantamos, nós nos movemos por Ti Nós vivemos por Ti a cada dia mesmo Nesse mundo caótico Mas nós vivemos Na Tua presença Na Tua presença Na Tua graça Nós não merecíamos Esse amor que Jesus derramou na cruz do Calvário Mas nós cremos que no terceiro dia Ele ressuscitou Nós cremos que no terceiro dia Ele ressuscitou Jesus ressuscitou E nós nos rendemos a Ele Nós nos rendemos ao Senhor Talvez nesse ano de 2020 que nós estamos encerrando Bateu tantas preocupações em nossos corações Como igreja Como sociedade A gente sabe que foi um ano difícil A gente sabe que foi um ano de muitas lutas Mas mesmo assim nós continuamos acreditando Em que Jesus O ressurreto Que veio para essa nação Que veio para nós Nós cremos que Ele veio para essa terra Mas no terceiro dia Ele ressuscitou E quando Ele estava caminhando E quando Ele estava passando Em cada lugar Em cada local Ele disse Ei Vinde a mim Vocês que estão fracos E sobrecarregados Porque eu Vos aliviarei Jesus diz a você Jesus diz a nós Aqui nesse encontro Ei Eu sei que 2020 Talvez não foi o ano que você esperava Pandemia Desemprego Medo Preocupações Eu não sei o que você está enfrentando Mas ei Entregue o seu caminho ao Senhor Confia nele E tudo Ele fará Ele é a esperança Ele é a vida Ele é o milagre Ele é o único que pode mudar a tua casa hoje Eu não sei como é que você está agora Mas se você pode nesse momento Entregue o seu caminho ao Senhor Se renda a Ele Se entregue a Ele Creia que o seu 2021 Será um ano melhor Creia que o seu 2021 Será um ano na vontade do Senhor Que é boa Perfeita E agradável A vontade dEle é boa Perfeita e agradável Que essa mensagem Chegue ao teu coração Em nome de Jesus Nós nos rendemos a Ele E é o que nós cantaremos agora Nós nos rendemos a Ti Senhor Nós nos entregamos a Ti Renda-se ao Senhor Entregue tudo a Ele Entregue tudo Entregue tudo Entregue tudo O seu coração A sua vida Nós nos entregamos a Ele Nós nos rendemos a Ti Nós nos rendemos a Ti Vem Senhor Vem Senhor Deixe-me aqui Prostrado Outra vez Pra tudo entregar Pra tudo entregar Leva-me Leva-me Perto de Ti Senhor Aceio por Ti Aceio por Ti Eu me rendo Eu me rendo Declare na sua casa Renda-se ao Senhor Ele ouve o Seu clamor Ele ouve a Tua voz Ele ouve a Tua oração Enche-me da graça Enche-me da graça E no Teu amor Sacia meu ser Sacia meu ser Receba o abraço dEle Abraça-me Ouve o meu clamor Fala pra mim Fala pra mim Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Nós nos rendemos Pra conhecer-te Mais pra conhecer-te Mais pra conhecer-te Se você pode Sopra pra mim Só pra em meu viver Faz Teu querer 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 Em mim Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Faz Teu querer Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Louvado Louvado seja o nome Do Senhor Amém E graças a Deus Que Deus abençoe você Gente Siga As redes sociais Cantando pela vida No Instagram No Facebook Se inscrevam também No canal Aqui do Youtube Pra você ficar ligado Nos vídeos Enfim na live Se inscreva Ativa o sininho Muito obrigado Por essa oportunidade Que Deus abençoe você Feliz ano novo Cantando pela vida Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Muito obrigado